Olá seus abençoados, estamos aqui dando continuação para o vídeo aqui para vocês aqui, arrumar assar os peixes precisa até pegar um dourado ainda lambari, olha que rebozo sarado bateu o irmão usando essa curva já lembro que eu ia atrás acendendo as churras o lugar dourado é aqui mesmo curvão sarado filé do boi eu não sabia que o rio tourava ali dentro já peço para vocês curtirem, compartilharem ajudar o canal aí Deus venha abençoar todos que Deus venha colocar as tuas e santas mãos sobre cada um de vocês que Deus venha acampar os anjos ao redor que Deus venha proporcionar um dia muito repleto de bênçãos muito repleto de vitória para vocês beleza? compartilha, vou arquificar essa vara aqui e deixar aqui para ver se pega algum dourado já eu mostro para vocês o caminho aqui e vamos lá assar um peixinho bem top para vocês e quem sabe pegar um dourado, né? bora ver aí gente, vara armada se vai pegar, nós não sabemos vamos deixar a vara armada aí bora lá comer um peixinho assado agora mostrar para vocês o que eu vi no meio do caminho aqui não sei se é uma capivara morta se é uma onça parda não sei o que é vou mostrar para vocês agora isso aqui é um lugar que a gente nunca pescou esse pedaço, tá gente? olha, tá ali o trem não sei, acho que é uma capivara olha lá parece que é uma capivara eu acho que é uma capivara não está fedendo eu nem sei falar para vocês o que é mas pelo jeito é uma capivara não está fedendo é pouco dia que ela morreu agora não sei se foi o caçador que matou ou ou se foi outra coisa mas eu vou lá para cima lá para poder mexer no peixe rapaz, isso é um porco, cara é um porco é um porco, pessoal porco do mato que louco, mano que louco, mano pelo menos vai embora olha o fedor pelo menos tira esse trem daqui para tirar esse fedor olha como é que o Guiraí está raso nesse pedaço aqui mas eu nunca pescou aqui nesse pedaço não ali para a riba já mas para cá não nós viu que estão bem batidos que os caras estão pescando bastante só que eles são meio porquinho joga lixo arma anzol de gaia o tadinho anzol de gaia mas vai ser diferente eu nunca vi isso não joga essa carnice aqui serva louca dá uma olhada isso aqui olha aí que porcaria é essa ah, entendi os bichos ficam caindo os bigatos ficam caindo inteligente os caras olha os bigatos ficam caindo olha serva viva que eles falam vou mostrar para vocês aqui aí os piaus ficam embaixo comendo inteligentíssimo esses caras ah, os caras sabem da pomba olha aí olha aí as larvas caindo deixa eu pôr aqui perto para vocês verem aqui peraí entendi a serva dos caras agora olha olha as larvas caindo olha as moscas botam não estou conseguindo gravar bem peraí entendi a serva dos caras rapaz por isso que eles pegam a piau bastante aqui ó olha olha lá tanto de larvas aqui que está caindo ó ó vamos lá ó fica caindo e os peixes ficam comendo os caras sabido cara gostei da serva deles serva viva que chama gente chama-se serva viva você coloca um um você coloca aí uma carne velha podre a carne não pudesse carne boa mas não pudesse amarra a larva bota fica um monte de vermezinho entendeu e ele fica caindo e ele fica caindo e vira uma serva natural entendi agora ó o peixe torou uma vara aqui ó aqui ó ó o peixe puxou aqui ó aí e uma linha boa ó o cara quer pegar dourada aqui ó outra vara dourada aqui milho serva viva não dá pra não ir fazer uma também você viu o que serva sabida dos caras peguei um peixe aqui puxou aí serva viva pô é é você coloca a carne já vi outra lá em cima aí a carne pode descer e cair naquelas larvas os peixes que estão comendo entendeu puxou forte aí puxou aí ó desenrosco dos glebeiros puxou o seu os caras deixam anzol de gaia aqui ó lá ó gente aqui é assim ó serva serva viva que fala aquele dali agora eu lembrei falei pra vocês antes ó e daqui a pouco eu ponho o peixinho ó serva viva é assim eles colocam aquela carne a mosca vai botar a larva vai ficar caindo a larvinha os peixes que estão comendo aí vem na bari comer vem o piau comer entendeu e vem o dourado tudo vem todos os peixes no mesmo lugar é uma serva e você vai lá naquela serva que você vai pegar peixe pode ir lá que eu vou ficar assando peixe pra nós comer aqui vai ser tac e tufe pegar peixe naquela serva vamos mexer nos peixes aqui só primeiro tá aí esse tempero é fera bastante sal que o sal não é muito forte não ficou top 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 bem na beira do rio ó top demais eu ponho outro peixe aqui já já e vai assando aqui pra nós e vai ser rápido o negócio pressa pressa eu ponho aqui aqui ó aí ó deixa essa bem devagar bem filé do boi ó melhor é pegar uns piau pra nós ali gente pra cu tá no jeito ó só pegar um salzinho nele daqui a pouco a aça aí temperinho filé do boi ó que maravilha ó maravilha ó piau e paco e a pouco começa a assar já aqui tá bom tá bom tá bem quente vamos deixar assar a gente fala ai põe babafado não eu quero comer assado deixa o bobo vergar aí tchau tchau peca é cambada tá começando a pegar ponte já tá bom o negócio aqui o pessoal já foi na ceba viva lá que eu falei pra ele já pegou um piau não deu nem dois nem cinco minutos grande seba viva é outra coisa não é grande é pequenininho mas pegou a nossa ceba né solta ele pequenininho ceba viva dos caras crescer eita maravilha de deus olha só isso aqui tá ficando um bom negócio ó bom bom demais que Olha, será que as manchando? Você tá doido? Eu acho que não vai prestar nenhuma. Você deixa. Vai com as manchando. Piau. Olha que coisa mais linda. Tá? Olha esse pacuco, cara. Só falta um arroz. Só falta um arroz, né? Olha. Olha isso aqui, cara. Tá ruim? Vai comer, rapaz. Olha a perna aqui, comer. Vai comer também, meu? Pega esse aqui, ó. Esse aqui não tá muito quente, não. Aí, ó. Você acaba. Vai comer. Confio um quilo de peixe. Tá bom? Tá, hein? Tá. Hum. Bom, hein? Rapaz, que pacu bom. Tá ruim demais, né? Pegou o céu bem naquele onde o anzal pegou ontem. É? O Davi. O Davi não puxou o anzal ontem. Aí tem gente que fala que esses pacu só tem espinho. Ah, tem. Então, o cara tá pegando o pacu pebre, tá confundindo com o pacu prato. Tem que saber fazer, né? Rapaz, tá bom demais. É bom demais, ó. É bom demais, ó. Pacu, você não pode deixar, pessoal. Assar muito. Senão ele fica seco. Ó. Só espinha. É bom demais. Um tempero bem top das galáxias. Pra ajudar. E a pouco chega aqui também, ó. Pode apanhar outro pião aí, se quiser. Presta pra seu rapaz isso aqui, pra não tirar isso aqui. Põe um outro aí, se quiser. Grandão, ó. Pequeno. Dá uma ajeitada nele, né? Isso, garoto. Mete salzinho nele aí. Caracuzinho bom, hein? Tá bom. Não, só tirar um pouquinho com o cu. Com o cu lá embaixo. É? Bom demais, hein, pra cozinha. A pica com a costela. Dá pra terrapa com os dentes. Hum, 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 hum. Será que tá bom? Vou cortar no meio. Vai no meio aqui. Ah, pô, até o pial todo. Oi? Tá tão mole que tá. Suculente demais. Ai, tá pega. E quente também, né? Quente pra caramba. Bom demais, hein, cara? Você tá doido. Os pial também devem estar dando água na boca, né? Mas... Ah. Tá ruim, será ou não? Rapaz, melhor que isso aqui está. Uma água com gás agora, né? Rapaz, é. Tem limão também, cara. É mesmo, né? É. Tô apanhando aqui de novo. Deixa eu meter um limão nesse peixe. Como é isso aqui, ó? Hã? Ah, vocês põem muito limão, mas nós gostam. Né, Guilherme? Uhum. Cada um faz do jeito que gosta. Nós gostamos com limão, entendeu? Respeita quem não gosta, mas nós gostamos. E muito, né, Guilherme? Cada um é cada um. Cada um é o estilo teu. Cada um tem um estilo, gente. Tem que entender isso. Cada um tem um método, ó. Tem que ter esse limão aqui no meio, né? Deixa o bicho aqui. Vou poder chegar. Olha isso aqui. Você é besta, mano. Isso aqui tá bom demais. Ah! Ué? Tá bom. Tá bom, bicho. Tá nada, não senti nada, rapaz. Não, não. Vai comer, Guilherme. Vai ter esfriado, né? Ah, ele pegou até o limãozinho. Bicho é esse bestinha, não, hein? É lógico, né? Põe aqui no... Põe aqui no... Põe aqui no coordenato do Glebeiro. Aí, ó. Dá uma esfriadinha agora. Hum... 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 Não capricho ainda. Quantos quilos, Fê? 10 quilos. Hum... Bom demais. Hum... Quente, mas bom, hein? Hum... 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 Muito delicioso. Ficou lindo esse peixe aí. Tá melhor do que os outros, né, bicho? Não, eu vou comer essa cabeça. Olha essa cabeça desmanchando. Tá quentinho? Não tá nada. Vamos aí, gente. Olha como é que tá aquele pé lá. Hum... Meu Deus. Só serviço do cara. Meu pai. Pega o peixe assim. Esparra, mas tu vai pé. Pega aí, rapaz. Meu Deus do céu. Esse peixe aqui, hein? Não, só tira um pouco só, doido. Dá uma chacoalhada. 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 Ah, bicho... Ah, não. Nem precisa temperar do outro lado, né? Ah, a gente que você fez aí, nem sabe o lado que põe mais. Caramba, bicho. Não tá nada, não. Começo. Pessoalhada, o último do dia aí, ó. Meu filho, Lelerma, o boné dos Glebeiros aí, ó. Camuflado. Ah, moleque! Quem quiser o boné dos Glebeiros preto e o piranha. Camuflado, eu tenho que ver se tem ainda. Vai no Instagram dos Glebeiros e pede. Manda mensagem pra mim lá que eu ajeito pra vocês. Tem poucas unidades. Vou ser bem honesto com vocês. Acho que camuflado, acho que nem tem mais. Tem que buscar, né? Tem que ver se tem ainda. Tem que ver se tem ainda em Dourado com meu irmão. Acho que tinha uns... Tem uns seis, sete só lá. Se tivesse. Ele vendeu um monte também, então não sei. Então quem quiser peça. Enquanto não acaba tudo. Beleza, gente? Vamos ver se nós acertamos um peixe aí. Pessoal, tô tentando pegar um Dourado aqui. Finalizar esse vídeo. Mas esse peixe não quer vir não. Perdi um lá no primeiro vídeo lá. No vídeo anterior. Não dá nem pra gravar. Não deu mais nenhuma puxada. Só foi uma hoje. Uma barriga forte. Só que a vara tava armada. A vara, o peixe puxou a vara pra dentro da água. Quando eu peguei a vara, já tinha roubado isso. Tô numa tentativa aqui. Não lembro que ficou lá comendo peixe. Espear o rico pacuco que ele pegou. E eu tô aqui, ó. Cheio de anzal de galho aqui nesse lugar. Não sei se o cara pega Dourado, se pega Pintado. Eu sei que primeiro pegava Dourado aqui antigamente. Agora não sei se os pintados sobem aqui nessa parte. Tô na expectativa aqui.